Ai, 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 DJ Gusto Maris, desse jeito eu fico apaixonado O DJ Gusto Maris é terrorista, mulher, vira a bundinha pros cria É, porra, DJ LK da Serra, só LG Prod, tá ligado? LG Prod, tá ligado? Olha, joga, olha, joga, olha, joga no bico pro alto Sabe que eu tô portando a shiroquia Ela se cita, é bola, porceta, quando me avisa, começa a sorrir Joga essa bunda pra mim Sabe que eu tô portando sempre e o faz me rir Sarra no pau devagar, empina a porceta e deixa o peito sar Ela se cita demais, jogando a bunda, jogando o cabelo pra trás Só criminoso sagaz, sabem que troca, não tira, arrebenta demais Só criminoso sagaz, sabem que troca, não tira, arrebenta demais Bota a shereco na gota, vai, bota a shereco na gota Bota a shereco na gota, sobe em pastel, ela quer forte, forte Bota a shereco na gota, vai, bota a shereco na gota Bota a shereco na gota, sobe em pastel, ela quer forte, forte Bota a shereco na gota, vai, bota a shereco na gota Convocação no bacanã Prepara sua chaninha que o jota tem um ensinado Tem piraca pra toda buceta, tem buceta pra todos os pães Tem piraca pra toda buceta, tem buceta pra todos os pães Convocação no bacanã Prepara sua chaninha que o jota tem um ensinado Tem piraca pra toda buceta, tem buceta pra todos os pães Tem piraca pra toda buceta, tem buceta pra todos os pães Tem piraca pra toda buceta, tem buceta pra todos os pães Tem piraca pra toda buceta, tem buceta pra todos os pães Tem piraca pra toda buceta, tem buceta pra todos os pães Tem piraca pra toda buceta, tem buceta pra todos os pães Foi mais que gostoso, prendi a bucetar no put, deixei pedindo de novo Ai credo, que delícia, foi mais que gostoso, prendi a bucetar no put, deixei pedindo de novo Ai credo, deixei pedindo de novo